E aqui, aos pés da Mãe Aparecida, eu convido você agora, neste momento, a invocarmos a presença da Trindade Santíssima para rezarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nos dirigindo a Jesus, o Crucificado, pedindo a Ele que esteja sempre junto conosco. Coloca o Senhor, a minha vida, em Suas mãos. E peço, pela intercessão de Sua Santíssima Mãe, que atenda às minhas preces. Amém. Senhora Aparecida, a Mãe do Redentor, nós somos Vossos filhos, guardai-nos com amor. E depositando os pedidos nos pés da Mãe Aparecida, hoje nós vamos começar pelo nosso WhatsApp. Olha, muita mensagem está chegando. A Leila Maria, bom dia. Peço orações por todos nós que sofremos de depressão, essa doença que é terrível. Eu mesmo tenho vontade de tirar a minha vida para amenizar a tristeza. Peço Sua bênção, Padre. Lá de Alumínio, São Paulo. Leila, Deus te abençoe, te dê muita força. E olha, nada de querer tirar a vida, viu, querida? A vida é muito mais valiosa e preciosa. Dom de Deus. A Lourdes Gomes, também, de Matipó, Minas Gerais. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Quero pedir pela intercessão, pela intenção da minha amiga Rosângela Glass, que está em coma no CTI. E também quero pedir por minha outra amiga, Amélia, que está passando por depressão. Que Nossa Senhora nos cubra com o Seu manto sagrado. Amém. Rezando com você, Lourdes. Ah, Irani, bom dia, Padre. Sua bênção. Padre Ilha, salve Maria. Salve Maria também. Mais uma vez venho te agradecer, minha amada mãe, e a graça de ver os meus filhos empregados e pedir por todos que esperam por um emprego. Maria passa na frente de Itaú-Sul, lá em Goiás. A Irani está rezando conosco. A Renata Vieira. Peço a mãezinha que cuide de nossas crianças. Ampare os mais pobres. Fortaleça nossos doentes. Que a fé esteja sempre viva nos corações de todos nós. Amém. Arujá, São Paulo. A Renata rezando conosco. A Raquel, bom dia, peço orações para a Verônica Pereira, que foi transferida para o Hospital do Câncer, em São Paulo, e que neste momento precisa muito de orações. Ela e toda a família são devotos da mãe aparecida. A Raquel, lá de Salvador, que envia sua mensagem. A Carmen, do Mato Grosso do Sul. Bom dia, quero agradecer a Deus por mandar a chuva que tanto esperávamos. Muito obrigado, meu Deus. Amém, Carmen. Que Deus abençoe a sua terra. A Silvia Fagundes. Bom dia, peço orações pela minha saúde, pois passei por uma cirurgia. Também peço pela saúde dos meus filhos. Lá de São Sebastião da Bela Vista, Minas Gerais, a Silvia, que está participando junto conosco. A Cleusa, bom dia, peço orações por todos os que sofrem com depressão e pela saúde mental do meu namorado, que é muito ansioso também. Cleusa, rezando então junto com você neste momento. Colocando também as intenções aqui, Antônio Pismeu Castanhal. Ele é de Castanhal, lá no Pará. Ele reza por todas as suas intenções e também pela sua família. Depositamos aqui aos pés da mãe aparecida. A Elisa Francisca, de Uruaçu, Goiás, também está rezando pela sua filha e por toda a sua família. Também a Nivalda Silva Almeida, de Cocai, São Paulo, também pede pela sua saúde e por todos da sua família. Colocamos aqui aos pés da mãe aparecida e tantas outras pessoas que nos pediram oração. O José, a Isabel, depositamos aqui também aos pés. E aqui está adiante de nós o livro dos devotos. O livro que vai receber os nomes de todos os devotos que até o dia de hoje se cadastrarem na família Campanha dos Devotos. E esse livro depois, ele vai para debaixo do altar. Lá há uma gaveta especial em que são colocadas todas as intenções daqueles que estão rezando conosco e fazem parte da família Campanha dos Devotos. Então, você que ainda não faz parte desta família, ligue 0300 210 1210 e nós vamos rezar com você direto do altar central do Santuário Nacional. Pedindo pelas intenções de todos aqueles que rezaram conosco, aqueles que depositaram suas intenções, que enviaram para nós pelo WhatsApp, nos dirigimos à Senhora Aparecida agora e façamos o nosso pedido para que ela interceda sempre por todos nós. Ó Mãe querida, Mãe do Cristo Redentor, interceda e atenda as nossas súplicas. Amém. Que minha prece feita a Ti se eleve como incenso Minhas mãos como a oferta nesse dia Diante da cruz de vosso Filho, a Mãe Aparecida, nós pedimos a sua intercessão, rezando por todas as pessoas que sofrem com doenças emocionais. Queremos rezar pelas pessoas que estão sofrendo neste momento com depressão, pessoas que até pensam em tirar a sua vida, que a Senhora possa passar na frente e abençoar todos aqueles que necessitam de um pouco mais de esperança, um pinguinho mais de saúde mental para poder pelo menos preservar a sua vida. Pedimos a sua intercessão. Pedimos também por todos aqueles que sofrem com ansiedade, ansiedade com o futuro, ansiedade com a situação que nós vivemos, a situação econômica, a falta de emprego, tantas pessoas que vivem ansiosas porque não sabem como a vida será nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Que a Senhora possa nos abençoar, estar sempre junto conosco em cada instante da nossa vida e levar todos os nossos pedidos, todas as nossas preces, a Seu Filho Jesus, que é nosso Deus e Redentor. Amém. Por isso nós rezamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Um trechinho da Palavra de Deus, para que você possa levar no seu coração. Salmo 90. Esteja sobre nós a bondade do Senhor e nosso Deus. Essa bondade que nos alimenta, que nos sustenta, essa bondade que faz de nós sermos pessoas boas, que sejamos bons, assim como o Pai do Céu é bom. E faça de nós também sinais da vida de Deus, na vida de tantas pessoas que necessitam. Neste momento também, da nossa novena, nós pedimos a bênção para a água, você que tem aí, diante da televisão, pertinho já, a água, e para os objetos de devoção, pedindo para que abençoe também a toda a família. Neste momento nós rezamos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoe, Senhor Deus, esta água que os vossos filhos e filhas apresentam, para que se torne para nós sinal da vossa graça, sinal da esperança, sinal de libertação de todas as doenças emocionais. Que esta água nos dê força para caminharmos na nossa vida cristã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode tomar esta água e dê também a todos aqueles que na sua casa necessitam também desta bênção. E que Deus possa abençoar você, a sua casa e todos aqueles que estão juntos neste momento, dando de maneira especial a cura àqueles que necessitam. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que Ele te ilumine com a luz de sua face e seja favorável. Que Ele mostre o seu rosto e traga a paz. Que Ele te dê a saúde do corpo e da alma. E pela intercessão da Senhora Aparecida, vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem... 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 A CIDADE NO BRASIL